Nessa sequência de vídeos, nós vamos aprender como criar novos tipos em Haskell através dos chamados tipos de dados algébricos. E vamos também entender quais são essas propriedades algébricas que levaram a esse nome para o sistema de tipos do Haskell e o que isso traz de vantagem para a gente que não existe em outras linguagens. Imagine que nós temos uma função chamada AtualizaPreço que recebe uma dupla, contendo um inteiro, uma string e um double. Como segundo argumento, ela recebe um tipo double e no final ela retorna essa mesma dupla. Steger, String e Double. Olhando apenas para a assinatura da função, a gente não consegue inferir o que ela faz e o que os seus argumentos representam. A gente consegue pensar, bom, se ela atualiza o preço, deve ser relacionado a um produto. Mas o que representa cada campo dessa dupla? E aí se a gente implementa a função, a gente pode escrever nomes assim, ID, PROD, NOME, PREÇO, para os argumentos de entrada. E com esse nome fica um pouquinho mais claro o que eu estou me referindo. Olha, cada dupla representa um produto composto de um identificador para ele, um nome e um preço, um preço que a gente cobra para ele. O outro parâmetro double poderia ser simplesmente o novo preço. Então poderia, por exemplo, ser um novo preço que eu ia atualizar esse campo. Também pode ser a inflação. Eu poderia dizer, ah, esse double representa o quanto que teve de inflação e aí eu vou atualizar o preço de acordo. Então, eu poderia fazer isso daqui. Então veja que, dado a assinatura da função, se eu não tenho uma implementação, eu não consigo dizer muito o que ela está fazendo. E da mesma forma, se eu não tenho nomes muito significativos para os argumentos de entrada durante a implementação, também fica difícil entender o que ela faz. Então a gente pensa assim, poxa, mas o inteiro o que é? É o preço? É o identificador do produto? E agora, digamos que eu tenho uma segunda função, chamada troco, que ela recebe como entrada essa tupla, outro argumento do mesmo tipo, e retorna um double. Então troco também, o nome já fala, bom, provavelmente ele pega um produto, pega o que alguém pagou e retorna o troco que eu tenho que dar para o cliente. Então, só que a gente ainda fica na dúvida. Então, isso aqui é referente ao produto e isso aqui é referente ao cliente, ou o contrário? Por enquanto, não dá para saber, né? Mas vamos tentar implementar aqui a função. E ao implementar a função, a gente tem aqui o nome de cada campo. E agora fica mais claro o que cada um se refere, né? Então, legal. Mas, dado que a gente implementou isso aqui numa biblioteca, que a gente passou para o usuário da biblioteca apenas o nome da função e a assinatura dela, ele não tem como saber a ordem que ele deve passar os argumentos. Então, ele poderia fazer o seguinte, olha. Então, vou criar um produto que vai ser um queijo sem. e vou criar um cliente um lucas e que pagou, sei lá, duzentos. E agora, como que ele tem que usar essa função? Será que é troco prod cli ou troco cli prod? afinal, a assinatura da função não diz muito o que que ela faz como ela funciona, né? Então, salvando aqui a gente tem a resposta, né? Então, olha só. O compilador vai aceitar as duas formas só que aqui no nosso experimento a gente percebe que uma das formas está incorreta. Eu não posso ter um troco negativo, né? Significa que o cliente pagou a menos do que deveria. Então, veja que essa função não permite fazer nenhuma diferenciação entre os argumentos de entrada mesmo que eles, embora sejam do mesmo tipo a semântica deles é diferente, né? Então, idealmente o compilador teria que reclamar falar olha, você está passando um valor de um tipo errado aqui que eu não não deveria estar aceitando. isso é um problema Então, idealmente o que eu vou ter seria algo do tipo aqui para essa função Então, eu teria produto cliente e double Então, dessa forma eu identificaria só pela assinatura da função qual é a ordem dos argumentos de entrada né? Fica tudo mais claro E eu posso fazer isso no Haskell usando a palavra chave type Então, type deixa eu escrever aqui, ó type ele cria um novo tipo na verdade ele cria um apelido para tipo né? Então, eu poderia fazer isso aqui, ó type produto é igual a essa tupla que eu estou usando para identificar um produto A partir desse momento o tipo produto existe né? Eu posso utilizar da forma que eu quiser no meu programa Pronto E o compilador vai aceitar Então, veja que aqui, ó não tem nenhuma reclamação quanto a assinatura da minha função Aqui, da mesma forma, né? Eu posso mudar produto double produto E legal, né? E funciona Não vai dar nenhum erro de compilação Pra facilitar um pouco a nossa vida Quando eu crio esse tipo novo eu posso criar também funções auxiliares pra extrair alguma coisa que seja de meu interesse Então, por exemplo eu posso criar uma função chamada preço que recebe um produto e me retorna o preço desse produto Pronto E eu posso também criar uma função pago que extrai o que foi pago pelo cliente Então a função preço tem assinatura produto double e a função pago tem assinatura cliente double E aí a nossa função troco ela pode ser reimplementada da seguinte forma Eu tenho um produto p um cliente c e eu simplesmente faço preço de p menos o que foi pago por c Vai funcionar do jeito que eu espero Então a gente pode inclusive testar aqui troco do produto um queijo 100 cliente um lucas 200 E aqui aparece menos 100 Peraí na verdade eu fiz a implementação ao contrário Vamos lá Vamos corrigir isso daqui Pronto Agora dá o resultado que a gente espera 100 Legal Só que o código funciona o código está claro está bem claro o que ele está fazendo só que nada impede que eu faça isso daqui Inverta a ordem dos argumentos como já tinha feito da outra vez Continua funcionando Por quê? Porque embora estou especificando na assinatura de função que o primeiro argumento da função troco tem que ser um produto o type ele na verdade especifica apenas um apelido para o tipo produto Então o produto é um apelido para o tipo integer string double e cliente também é apelido para o mesmo tipo Para todos os efeitos produto e cliente é a mesma coisa Inclusive eu poderia fazer isso aqui olha só Pago igual a preço e vai funcionar e vai funcionar embora a assinatura dessas tuas funções não batam Então novamente o que acontece aqui é que quando você compila o seu programa ele primeiro vai pegar todos os apelidos e substituir pelo nome correto Então ele vai pegar o teu programa pegar tudo que tem produto substitui por essa tupla Tudo que tem cliente substitui por essa tupla Depois nessa parte ele vai fazer a checagem dos tipos Então após ele criar após ele fazer a substituição dos tipos ele vai fazer a verificação se está coerente Então uma vez que ele fez a substituição tudo aqui vai estar coerente se eu passar um cliente no lugar de produto vai funcionar porque é a mesma coisa né Tem um tipo que vocês já estão usando há bastante tempo e que é na verdade um apelido de tipo que é o string veja só o string é definido como type string lista de caracter que inclusive é algo que é muito discutido pelo comitê da linguagem Haskell e pelo pessoal que implementa o GHC porque não é a forma mais eficiente de implementar uma string né existem formas melhores e então tem essa discussão para substituir o string por algo melhor do que uma lista de caracteres vamos fazer um outro exemplo aqui criar uma lista é uma rei associativa né uma rei associativa é aquela rei que consta chave e valor né então no python implementado como missionário né é por exemplo eu tenho algo do tipo é minha rei tem o nome aqui João é igual a 30 então eu tenho uma rei que a chave pode ser de qualquer tipo pode ser um string pode ser um inteiro pode ser um double né e o valor também de qualquer tipo então a gente pode criar aqui um tipo a só que de rei associativo que tem uma chave do tipo k e um valor do tipo v então veja que aqui eu estou usando um parâmetro de tipo isso significa que o meu tipo a sóc ele pode conter né pode conter uma lista de tuplas do tipo kv então a qualquer instante eu posso substituir o tipo k e o tipo v pelo tipo que eu quiser então por exemplo vamos implementar uma função que procura por uma chave dentro da minha rei associativa e retorna o valor correspondente então a função find vai receber como argumento uma chave do tipo k eu continuo colocando como parâmetro de tipo uma rei associativa do tipo kv e vai retornar um valor do tipo v então aqui eu estou deixando o tipo genérico até o ponto que eu posso deixar ele genérico a gente vai ter que fazer uma alteração nessa assinatura que a gente vai ver daqui a pouco por que então basicamente eu tenho find recebe uma chave k uma arrei associativa t e aí eu vou procurar por essa chave dentro dessa arrei associativa então eu posso usar um list comprehension por exemplo eu posso falar eu quero recuperar todos os valores vezes tal que toda a tupla k' v que está contida na minha a rei t eu quero filtrar aqueles que k' seja igual a k isso aqui vai me dar uma lista com todos os valores que tem a chave igual a k só que eu quero um valor apenas eu posso usar o red o red vai me recuperar o primeiro elemento disso aqui tem um problema aqui e veja qual que é o problema que ele fala aqui no nosso no nosso agalinte ele fala olha não tem uma instância para indicar que a chave k pode ser comparada por igualdade então até esse momento eu não sei nada sobre eu poderia aplicar o find para uma dupla de inteiro inteiro para uma dupla de booleano string uma dupla de string double isso é irrestrito para mim eu posso aplicar o find nesse momento para qualquer coisa e eu posso inclusive aplicar o find para tipos de dados que não permitem uma comparação de igualdade então a função está tão irrestrita que ela deveria funcionar para qualquer tipo mas não funciona porque eu dependo que ela permita o uso do operador de igualdade então eu tenho que colocar essa restrição aqui essa função funciona para qualquer tipo k e v contanto que o k tenha suporte a igualdade então a partir desse momento se eu salvar aqui ele compilou não reclamou de mais nada e eu posso testar isso aqui vamos colocar aqui find 2 vamos criar essa lista aqui 1 3 5 4 2 3 1 1 ele ele vai me devolver o 3 claro que essa função ainda não está completa porque para o caso de uma array associativa que seja vazia ou para o caso de eu não encontrar a chave ele vai causar um erro né eu posso ver isso aqui quando eu faço por exemplo isso daqui olha exceção lista vazia né a gente vai ver como cuidar disso daqui a daqui algumas aulas quando a gente chegar no tipo paramétrico utilizado para tratar exceções então em resumo esse tipo quando tem um parâmetro de tipo chamado de um tipo paramétrico então eu tenho um parâmetro que eu tenho que preencher para especificar esse tipo até então ele é um tipo genérico eu poderia por exemplo criar poderia criar aqui um uma array associativa 1 2 3 4 especificando que ela é uma array associativa de int para int né se eu quisesse alterar alguma coisa nela eu poderia especificar que ela é string para int então dependendo da minha função eu posso tanto deixar claro qual que é os valores dos parâmetros de tipo para esse tipo que eu defini como eu posso deixar genérico ou com alguma restrição de classes de tipo uma última coisa em relação a esse type é que ele não permite por exemplo a criação de tipos recursivos então eu não poderia por exemplo criar uma árvore binária em que eu tenho uma tripla em que o primeiro elemento é o ramo da esquerda o segundo elemento é o conteúdo do nó e o terceiro elemento é a ramificação da direita isso não é permitido com o uso de type a gente vai ter que utilizar outra forma de criar um tipo algo que crie realmente um tipo e não apenas um apelido para poder fazer essa definição do nó Obrigado.